Fala Família FT Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O Awilau soltou bomba pra Neymar. O brasileiro vivia um dilema nos últimos dias com sua inscrição na lista de jogadores estrangeiros do Clube Saudita, que já estava preenchido com 9 jogadores, e se o Neymar não fosse inscrito há tempo, só poderia jogar em janeiro de 2025, mas isso mudou. E o Awilau inscreveu hoje o Neymar entre a lista de jogadores estrangeiros do Clube, onde está o Malco, o João Cancelo, recém-contratado, o Koulibaly, o Caio Jorge, Então o Neymar já está na lista de jogadores para o restante da temporada, ou seja, isso só confirma a sua presença aí nos primeiros jogos dessa temporada. O Neymar já está na lista do Clube, então estará à disposição do técnico Jorge Jesus. Ele vem treinando pesado aí nos últimos dias, vem se esforçando demais dentro de campo, também na academia para estar pronto, apto, o mais apto possível. O Neymar falou em entrevista recente que está muito focado na sua recuperação e que não vê a hora de estar de volta dentro de campo para sim poder ajudar os seus companheiros de equipe. Excelente notícia para o Neymar estando inscrito aí para a temporada com o Awilau, seu time saudita.